Bom dia pra vocês, ou boa noite, ou boa tarde, sei lá o que. Eu tô trazendo aqui o vídeo e pensei o seguinte, que amanhã eu vou estar trazendo o remake de eu assistindo o futebol, que vai ser às 5 horas da manhã, porque faz tempo que eu não faço nenhum vídeo de eu assistindo, sei lá o que, mas eu só espero que vocês esperem só amanhã. Tchau, bom, tchau, tchau.